Já! Já chegou o tempo Não há como esperar O pão da vida está em nós E com ela recebemos a missão Nossa unidade Nos respaldará A unção foi derramada em nós E com ela recebemos a missão A profecia se cumpriu Trazendo fome e sede de Deus Não vou deixar que os meus olhos se ensequem Preciso chorar Sentir a dor Me desesperar Senhor Leva-me aos caminhos Senhor Leva-me aos eventos Senhor Eu quero as nações Que estão em eu Eu vou Eu vou Levar o pão da vida Eu vou Dar-te e beber de ti Eu vou Ver toda a terra A te adorar Dá-me o teu amor pelas nações Dá-me o teu amor Dá-me o teu amor pelas nações Dá-me o teu amor Dá-me o teu amor Aos meus amos, confie-me em nós Oh, dá-me, dá-me o teu amor Oh, dá-me, dá-me o teu amor Dá-me o teu amor Dá-me o teu amor pelas nações Senhor, leva-me aos caminhos Senhor, leva-me aos sedentos Senhor, eu quero as nações Que são minhas Eu vou Dá-me, dá-me, Senhor Leva-me aos nações Amém Amém Senhor, eu vou Amém Amém